Não, Marina, por favor, você não pode fazer isso. Não pode me deixar assim, eu não vou permitir, não vou deixar que você vá embora. Por quê? Luiz Anja, eu preciso ir embora. Mas por quê? Não me ama? Olhe-me. Olhe nos olhos e me diga que não me ama. Não. É uma loucura, o nosso amor é impossível. Mas por quê? Me dê uma razão. Não me faça sofrer por você também. Desde que a vi, percebi que não podia mais viver sem você. Você não entenderia. Entender o quê, meu amor? Entender o quê? Diga o que for. Mas, por favor, não saia do meu lado. Agora que eu encontrei em você o verdadeiro amor, o maior amor, eu te imploro, Marina, não me deixe. Por quê? Por que quer fugir de mim? Por que a minha vida? Você tem que saber. Se dói recordar parte do seu passado, não o faça. Não me conte nada. Só me olhe, por favor. Assim. Com essa ternura. Com esse amor. Luiz Anja. Espera. Doutor? Doutor? Eu trouxe a maleta do doutor Martínez. Ele não está na cidade, mas eu expliquei à mulher dele o que acontece com o Lucezita. O que ela tem? Ela está morrendo, senhorita. Está com problemas respiratórios. Eu vim avisar você enquanto o Mario ia buscar tudo o que eu preciso, a maleta. Por favor, não vá embora. Eu tenho que atender essa menina, sim, mas não vá. Vamos, Mario. Luiz Anja, eu vou com vocês. Dona Rosa, por favor, guarde minhas coisas. Com muito gosto, senhorita.